Não comete com ninguém, não revele pra ninguém, não conte pra ninguém. Vai entrar nas tuas mãos três bênçãos poderosíssimas. A primeira é muito forte, a segunda também, e a última nem se fala. Preste atenção, o Deus que é o dono de toda fartura e de toda prosperidade vai enviar essas três bênçãos pra você. A primeira bênção é uma bênção de grande prosperidade. Vai entrar uma prosperidade pra você, uma fartura financeira por esses dias. Preste atenção e guarda essas palavras. Vai entrar essa bênção pra você. Você pode acreditar, pode confiar, vai entrar. Por que vai entrar? Porque você acredita, porque você crê. Não tem como Deus enviar algo pra você ou pra mim se não crermos, se não acreditarmos. Mas você acredita. Você crê, você confia. Então vai entrar a primeira bênção. É uma bênção financeira pra mudar a situação aí na tua vida, pra mudar essa história no sentido financeiro, um tocante à área financeira. Muito bem, vai ter crescimento financeiro pra você. A segunda bênção é no teu lar. Vai entrar uma bênção no teu lar, que é a resolução, o resolver de Deus. Para um parente que até então causou muitas tristezas pra família. Mas Deus vai entrar pra resolver esse problema. Preste atenção. Deus vai entrar, guarda essa palavra e vai resolver essa questão. E a tua família, o teu lar, vai começar a ser um lar de comunhão, de paz, de alegria e de harmonia. Pode receber. Eu quero que você, antes de ouvir a mais importante, a última, você escreva nos comentários. Eu recebo a bênção de prosperidade, eu recebo a bênção no meu lar. Muito bem, escreva agora. E agora eu vou falar a última. A última é no teu espiritual. Você precisa ter um espiritual forte. Um espiritual fortalecido. Você não pode ser uma pessoa que tem problemas espirituais. Porque você sabe, quando o problema é espiritual, ele passa pro emocional, muitas das vezes psicológico. E vai atrapalhando todas as áreas da vida. É ou não é? Então você vai receber esse fortalecimento a partir de hoje. Eu vou continuar orando por você, declarando, determinando muito mais bênçãos na tua vida. Mas você já tomou posse dessas três bênçãos.